Porque eu e o PT é que vamos fazer por você. Sem a gente você tá morto. O sociólogo Chico Oliveira, ex-petista, classificou Lula como oportunista sem caráter. O historiador Marco Antônio Vila diz que Lula é um farsante que não tem princípios morais ou éticos. Eloísa Helena, senadora, ex-filiada ao PT, diz que Lula chefia uma quadrilha, que ele é um gangster, capaz de mandar matar qualquer um que atravesse seu caminho, ameaçando seu projeto de poder. E você, Paulo, o que você tem a dizer sobre o Lula, sobre essas acusações contra ele? João, o Lula é a pior figura pública brasileira de todos os tempos. Por quê? Veja, a missão que esse homem teve. Ele nasceu no Nordeste, numa cidade pobre, pequena, migrou pra São Paulo. Ele é o retirante, não é? A família, enfim, diz que tanto. Em São Paulo há muito disso. Veio pra cá do nada, sem ter nada, se esforçou, bem ou mal, ele se esforçou e chegou no principal cargo do país. Ele chegou a número um do Brasil. O que ele deveria vender? Que é a história dele mesmo. Se esforce que você consegue. Se esforce que você consegue. Esse é o país que você consegue tudo. Eu saí do nada e cheguei a um. Se eu fiz isso, você também pode. O que ele faz? Faz o contrário. Olha, eu cheguei lá no número um e só eu posso fazer por você. Que você é pobre porque o rico te ferra. Que você jamais vai conseguir alguma coisa sem eu. Porque eu e o PT é que vamos fazer por você. Sem a gente você tá morto. Ou seja, ele corrompe a alma nacional. O Lula corrompe sonhos quando ele se postura, quando ele se posta desta maneira. Ele poderia sim dar uma contribuição pra mudança do espírito nacional, do brasileiro ir atrás das coisas, mais do que já vai. Buscar o espírito, acreditar que é possível conquistar tudo, sabe? A contribuição do Lula, a missão de vida dele, eu entendo que seria essa. Que é muito nobre. Ele fez o contrário. Ele chegou e disse, a partir daqui, ninguém chega. Só através de mim vocês podem melhorar um pouquinho de vida. Só através de mim e do PT. Se vocês tirarem a gente, tudo acaba. Se tirarem a gente, acaba o Bolsa Família, que é o que vocês comem. É o que ele faz. Portanto, ele corrompe a alma nacional. O que custa pro Brasil é uma quantia imensurável. Não sabemos quantos talentos deixam de se revelar. Não sabemos quantos empreendimentos deixam de produzir e de contribuir. Não sabemos quantos empregos deixam de ser gerados quando ele sabota o espírito do faça você mesmo, do brasileiro. Isso faz do Lula o pior homem público do Brasil de todos os tempos. E aí